Fala meu povo, TVC agora mais uma vez, dessa vez voltando diferente, agora diretamente da Honda Moto3, aqui no centro de Três Lagoas, na Antônio Trajano dos Santos, pra você que nos acompanha, seja bem-vindo, se estou diferente, pra você que sempre acompanha o nosso programa, você já se ligou que a gente estava lá com o desafio Honda, nessa semana uma sortuda acabou levando pra casa R$ 1.120,00, e eu firmei um compromisso ao vivo aqui no TVC, que eu fazia questão de entregar pessoalmente essa grana, nota sobre nota, mas calma, eu já vou entregar, calma aí, o que que está acontecendo ali? Ô Mari, o que que é isso? O que que você está fazendo aí menina? Não, minha filha, a gente veio pra entregar o dinheiro. Ah, achei que a gente ia levar essa moto também pra cá. Não, a gente veio pra trabalhar, sai daí, que isso? Tá pedindo orçamento aqui já aqui. Não, já vou fazer um consórcio já. Pra quem não sabe, a Mari, ela é motoqueira mesmo, ela é motociclista, ela é daquelas que gosta de viajar no Brasil, né? De moto, isso mesmo, Rude. E olha, aqui na Honda eu sei que a gente pode encontrar todos os estilos de moto e conforto. Eu vi, gente, vocês não sabem, a gente estava se preparando pra entrar ao vivo aqui, a Mari Verden, ela estava fazendo uma cotação aqui pra um consórcio, porque é a melhor opção também, né? Com certeza, você paga um preço justo e aqui você encontra a moto, né? De todos os estilos, cores e ótima qualidade. Gente, então uma grande opção, por exemplo, pra você que às vezes não está com pressa, né? Quer ter como uma forma de investimento, quer pagar mais barato, não quer pagar, por exemplo, um financiamento, o consórcio é a melhor opção. A gente tem que enxergar o consórcio como uma forma de investimento, de você guardar esse dinheiro. Caso você queira, por exemplo, adiantar um pouco mais, você pode dar um lance, essa é uma opção. Ou não, nem precisa tanto, porque o consórcio Honda é o que mais contempla em todo o Brasil. Olha que demais! Então, se você tiver a oportunidade, vem pra Honda Moto3, faz o seu consórcio e aí sim, você tem a possibilidade de sair de Honda a zero quilômetro. E aí sim, você pode fazer como Mari Verden, andar o Brasil inteiro pagando muito pouco. A gente sabe que o combustível está caro, né? Bom, essa economia é fantástica. Excelente, é excelente, Rude. Hoje a gente sabe que moto é mais prático e ainda o combustível está muito caro, a gente paga menos. Bom, eu vou conversar com aquela moça que você estava ali trocando uma ideia, que você estava pedindo, vem cá, por favor. Você mesma, você mesma. Você estava ali fazendo uma cotação, né? E aí, você já conseguiu fechar um negócio aqui com a Mari? Estou tentando. A Mari está um pouquinho, quase, mas ó, tenho certeza, pessoal, está faltando isso, tá, Mari? Pode ficar tranquilo, que nem vai dar trabalho, viu? Já veio, já veio disposta. Opa, com certeza, só está faltando aquele pouquinho pra me convencer. Agora, vamos apresentar, então, essa queridona aqui, você é a... Eu sou a Maria, pessoal, tudo bem? Agora, por exemplo, o pessoal que quiser vir aqui, pode conversar direto com a Maria, faz uma cotação ou vem tomar um café, enfim. Vamos, deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui, porque eu quero aproveitar aqui, antes de a gente entregar o dinheiro pra nossa telespectadora, eu quero mostrar um pouquinho da Honda Moto3 pro pessoal que está em casa, pode ser? Pode, com certeza, vamos lá. Porque o pessoal vem pra cá, vamos lá. É... O pessoal em casa pensa que a Honda é só... É só moto, e não é, né? Pelo contrário, aqui atrás, vem cá, tem aqui atrás, tem uma boutique muito bacana, que eu gosto de mostrar, toda vez que eu venho por aqui, eu faço uma visita. Olha só a quantidade de coisas legais e bonitas, o pessoal tem... Ô, Maria, é o seguinte, tudo que o motociclista precisa. Exatamente, ó, a gente tem um kit preparado pra aquele... Se eu preciso viajar, eu preciso dar um passeio, então, tem a veste completa, ó, temos acessórios de capacete, até mesmo a jaqueta. Então, temos luva, então, nós temos todos os acessórios necessários pra você pegar uma viagem, pegar aquela estrada pra você, ó, eu preciso viajar, distrair a cabeça. E olha, fica aqui, Max, se você for muito lá pra dentro, capaz de a gente ficar sem sinal. Mas eu faço questão de vir aqui, ó, tem uns capacetes que eu acho incríveis, que eu acho esses capacetes aqui, muito bonitos. Qual que é a marca desse capacete aqui? Vamos sair atrás da coluna aqui. Que marca que é esse aqui? Esse daqui, pessoal, olha que capacete fantástico, ó. Esse daqui é um LS2, eu não sei se vocês conhecem, é um capacete de primeira linha e a gente tem ele aqui na nossa boutique. Dá uma passadinha pra vocês conferirem. Esse daqui e mais um totalmente diferenciado pra você que quer pegar uma estrada. E sem falar também daquelas jaquetas ali, que são essas jaquetas, são tidas como anti-chamas, ou seja, elas não propagam a chama, ou seja, elas protegem em dobro o motociclista, né? Com certeza. Além disso, uma proteção maravilhosa também pra aquele motociclista que quer fazer uma viagem com a sua alta cilindrada. Tem um reforço apropriado pra esse cliente também, tá? Gente, é tão completa a Ronda Moto3 que lá no fundo, por exemplo, tem uma parte de oficina mecânica completa com todas as manutenções, enfim, que você precisa, né? Então, ou seja, tem tudo aqui. Tem tudo, a gente tem tudo. Pessoal, dá uma passadinha aqui e vem conferir que você vai sair completa na Moto3, tá? Deixa eu guardar aqui, me espera aqui, Maria, porque é o seguinte, Mário Verdam, vem pra cá também. Vem cá, Marizinha. Olha só, Mário, olha o que ela tem na mão, Mari. Pois é, é a grana aí que a Amanda vai levar pra casa, de R$ 1.120,00. Faz o seguinte, a ganhadora já está nos esperando? Já, já está ali prontinha pra pegar o dinheiros em mão, notinha por notinha. Nota sobre nota está aí? Com certeza, nota sobre nota, Rude. Bora. Gente, vamos conhecer então a ganhadora do desafio Ronda, que vai levar pra casa R$ 1.120,00. Vem cá, lindona, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ô, meu Deus do céu, como você está? Estou bem. Estou feliz da vida? Estou, estou sim. Ontem você me disse o seguinte, ontem não, na quarta-feira, emocionada você disse, mas é que eu nunca ganhei nada. Sempre tentei vários sorteios, Instagram, entre os amigos também, nunca tive sorte, né? Falei assim, vou chutar, meu número da sorte nunca dava certo. Agora vamos falar a verdade, na primeira vez que você ganha algo, R$ 1.120,00. Não, fiquei bem emocionada, porque eu não esperava de verdade. Que bom, a gente fica feliz demais de poder te entregar esse prêmio, tá? Você feliz, logicamente, que vai poder fazer um ótimo uso e a gente feliz por poder te fornecer e te ajudar nesse momento. Acredito que virá numa boa hora, né? E muito, muito. Vem numa ótima hora esse dinheiro. Maria, por favor, vem cá. Tira a grana do envelope. Olha, pessoal, nota por nota, olha. Olha aqui, pessoal, nota por nota, ó. Esse daqui é o prêmio da nossa sortuda que adivinhou a placa que vocês tanto estavam esperando. Parabéns pelo... Vamos conferir, então, ao vivo aqui no TVC agora. Então, vamos lá. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900... Perdi a conta aqui. 900. 900? Mil agora. Mas, de certeza? Absoluto. Mil reais? Mil reais. Será que está certo? Mil reais. Mil reais, mil e cem. E sobrou 20 ainda para o cafezinho. Está ótimo. Obrigada, gente. Agora é o seguinte, o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu vou desapertar, né? Porque a gente, querendo não, brasileiro, ele está apertado. A gente vive no aperto. Vive, vive, vive no sufoco. Vai conseguir colocar um pouquinho das contas em dinheiro? Vou muito, nossa. Vou conseguir desapertar bastante. Agora é o seguinte, ó, Maria, ela acertou a numeração da placa graças à sobrinha dela, você sabia? Não, que fantástico. Agradece à sobrinha. Não, já agradeci. Falei para ela já, cheguei a falar para você, minha tia vai te dar um presente, porque não tem como, depois dessa. Cheguei a falar para ela, eu falei assim, ai tia, ela ficou muito feliz, eu cheguei a mandar para ela na hora, e ela ficou muito emocionada também, porque a gente faz aniversário o mês seguinte do outro, então eu falei, não vou usar o seis, vou usar o sete. E aí eu falei para ela. Qual que é o nome dela? É Bárbara, Bárbara Dias. Bárbara Dias? Isso. Bárbara, a tia, que é mais amiga, acho que tem quase a mesma idade. É, ela tem 21, vai fazer 22 agora. O Bárbara, a tia vai te dar um presentão bacana, pode pensar em algo legal, lógico, sem extrapolar o orçamento, que tem as continhas para colocar em dia aí, viu? Com certeza. Também não podemos gastar tudo em bobeira. Ela está lá agora, em São Paulo, lá. É? Mas fica tranquila, está acompanhando a gente pela internet, está em São Paulo agora. A tia aqui, vai deixar um presente bacana para você, afinal de contas, ela acabou de ganhar uma bela de uma bolada, uma grana boa, vai começar o ano muito bem, colocando as contas todas em dia, mas vai dar para comprar um presentinho legal. Fico feliz demais por você, tá bom? Eu agradeço pela oportunidade de ter conseguido passar por esse sorteio e tudo mais. Eu agradeço. Agora, Mari, temos um presente para ela, né? Temos um presente para ela guardar aí, Rúdia, olha, para o resto da vida, olha essa placa, 1507, acertou, é sua. Obrigada, gente. Vou pendurar lá de ficar de... É, porque essa placa aí tem um simbolismo, né? Um significado especial. Não, com certeza, tem muito especial mesmo. Eu agradeço, gente. Foi. Eu quero só agradecer aqui a participação da Amanda, agradecer ela por assistir o TVC, ser nossa telespectadora, participar aqui pela Ronda também. E para ela continuar participando de todos os nossos sorteios, temos lá também explosão de prêmios. Porque se ela já começou com R$1.120,00, ela pode ganhar coisa melhor, né? Sem dúvida. Coisa maior também. Qual que é o seu bairro lá mesmo? É Vila Nova. Vila Nova? Isso. É a vizinha da gente ali? É, ali perto. A família está assistindo a gente agora? Está ouvindo a gente pelo rádio? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Então manda um recado para a galera. Serviço também, os meninos da Amsterdã, meus colegas de trabalho. Até cheguei a comentar, falei, gente, vocês me verão também, vocês me marcam no Instagram e tiram lá para mim. Queria mandar um abraço para o pessoal, meus colegas, a Larissa, a Aline, o Douglas, o pessoal lá que trabalha comigo e o meu namorado, o Lázaro, que eu mando um beijo para ele. E a minha sobrinha, a minha sobrinha que me deu muita sorte. A sobrinha especial. E especial ela. E é isso, gente. Amanda, a gente fica muito feliz, tá bom? Parabéns, faça bom uso. Que esse dinheiro venha numa hora propícia para te ajudar, tá bom? Se for rolar um churrasco, me convido. Eu vou deixar. Não custa chamar os amiguinhos. Não custa nada, né? Mari Verdam, Rodinei Vieira, Max. A Maria também vai se rolar um churrasco, vai não, Maria? Opa, com certeza. Com todo cuidado, fica tranquila, tá? Seja um almoço, seja um franguinho assado. Já pode convidar. Pode deixar. Estarei convidando vocês, sim. Amanda, parabéns, viu? Deus abençoe. Amém. Obrigada. Vocês também. Olha, e antes de eu encerrar de vez aqui a participação da minha querida Amanda, a Mari Verdam, a Maria, eu quero fazer um convite muito especial para você que acompanha então o TVC agora. Gente, passa aqui na Antônio Trajano dos Santos, passa na Ronda Moto 3. Maria, lógico, eu falei para vir conversar com você, mas tem um timaço aqui de atendentes esperando o público, enfim, para poder, quem sabe, sair de moto Honda. E lembrando que aqui já tem muita coisa pronta entrega, né? Vamos falar real. Com certeza, Rude, temos sim, pronta entrega, pessoal. Olha, temos uma CB500 em estoque, pronta entrega, tá? A gente tem também uma XRE190. Você que está pensando em financiar, ah, eu preciso passar no cartão, quero comprar a vista, a gente tem essas motocicletas pronta entrega, viu? E olha, temos o diferencial também, Rude. A gente tem um consórcio na Sona Ronda, não sei se vocês conhecem, pessoal. É uma forma de você querer fugir dos juros. Olha, não quero. Quero uma parcelinha acessível, cabe no meu bolso. Dá uma passadinha aqui na Moto 3 para vocês conferirem, tá? Olha, então faz o seguinte, vem para cá, vem conhecer, conversa com o time aqui da Ronda Moto 3. Aliás, e a minha Ronda, onde que está? Então, é verdade, hein? Cadê a minha Ronda? Gente, aquela com... tem alguma aí já com chave? Temos, já temos que entregar uma para o Rude, ó, pessoal, inclusive. Então, já pode separar o capacete, arruma a chave para mim, que eu não vou sair daqui hoje sem fazer um test drive. Exatamente, você não vai sair sem um test drive. E lembrando, Rude, a gente tem que te convencer a pegar aquele consórcio também, né? Não, mas eu, de verdade, eu tenho uma... Um modo de pensar o seguinte, uma filosofia. Todas as vezes que eu adquiri um veículo, foi através de consórcio. Que fantástico, nossa. Assim, isso é um sinal que você, um cliente, tem uma mente aberta para o futuro, né? Porque se você foge dos juros, então o consórcio hoje é a melhor forma de parcelamento, né, pessoal? Eu tenho muitos amigos também que enxergam o consórcio como uma forma de poupança também, né? Às vezes não quer naquele momento o veículo, mas está ali investindo, sabe que o dinheirinho está bem guardado. Com certeza, Rude. Futuramente, vai ter interesse em pegar o dinheiro, uma carta de crédito. É uma forma de investir mesmo, tá? E lembrando que nem precisa ser maior de idade para poder fazer o consórcio. Exatamente, Rude. A partir de 16 anos, pessoal, 16 anos já pode estar dando o primeiro passo, tá? Para estar fazendo esse belo investimento, tá bom? Perfeito. Maria, muito obrigado. Obrigada, Rude. É um prazer sempre ter vocês aqui conosco, tá? Muito obrigado à Honda Moto3. Vem cá, Marizinha, vamos fechar a nossa participação dentro do TVC agora de hoje, diretamente aqui da Honda Moto3. Mas eu não posso deixar de agradecer ao pessoal aqui com o fundo da Honda Moto3, porque lá no Festival Lendário Burger vai ter também o stand de motos customizados e tudo mais, vai ter também o stand lá, a participação da Honda. Inclusive, eu quero lembrar que nós temos o ganhador, o pessoal acabou de me avisar aqui, nós temos o ganhador da promoção. Da promoção, vamos lá, já temos os nomes? Eu tenho aqui. É uma pessoa? Quer que eu segure? Segura aí. Vamos lá, gente, então. Ah, pode colocar aí no plasma, pode ser, enfim, não sei se dá para colocar. Que a ganhadora foi uma mulher, né? Ela ganhou o ingresso para o Lendário Burger, foi a Cecília Aparecida Chaves de Souza, final do telefone 7440 e ela mora no Jardim Angélica. Então, Cecília Aparecida Chaves de Souza levou o ingresso para o Lendário Burger Festival, que vai ter stand especial lá da Honda Moto3 também. Final do telefone 7440 e ela mora no Jardim Angélica. Acho que agora estamos liberados para encerrar o TVC de hoje. Acho que agora cestou. Cestou, né? Sim. Minha gente, muito obrigado, que Deus abençoe, forte abraço. Segunda-feira, às 11 horas da manhã, estaremos de volta com muito mais para você aqui na sua TVC HD, né, dona Mari? Isso mesmo, Rude, até segunda-feira, às 11 da manhã. Valeu, meu povo, tchau, tchau.